E com relação, seu Sete, já que o senhor entrou nisso, isso do Exu com o Filho. E quando acontece nas religiões dogmáticas, que me diz Exu, pra falar assim, olha, me dá tal coisa, o seu Exu tá cobrando tal coisa, ou isso, ou aquilo, essas pessoas, muitas vezes, maldosas, usando o nome do Exu, como que vocês, no espiritual, reagem a ver um pai de santo mal intencionado, falando, me dá isso, me dá aquilo, que o Exu tá cobrando e vai acontecer isso? Eu não conheço esse tipo de pessoa. Pra mim, pessoa, nesse nível de alma cebosa, eu não chego nem perto. Então, eu não conheço. Mas eu sei que fazem. Agora, se tá fazendo com você, é assim, eu sou esperto pra me dar atenção aquilo que eu preciso ter atenção. Eu não perco tempo. Mas se você me conhece, o Sete Catacomba, e me contar o que tá acontecendo, eu posso ir lá te ajudar. Você tá conseguindo. Entendi. Se a pessoa te conhece, o senhor pode ajudar. É, moço, primeiro nome é Exu. E outro, fazem um culto em nome de uma coisa que não existe. Como que alguém vai me cultuar se nem me conhece? Como que alguém vai falar que eu sou se não conviveu comigo, não teve experiência comigo? Então, estão falando uma história, estão te contando uma história. Aí, moça, eu sinto muito pelo que eu vou falar. Quem tá sendo idiota é vocês. Por acreditar em qualquer coisa. Agora, teu Exu é teu defensor. Tá certo? E ele não quer que você caia nisso. Eles vão. Vai. Mas eu não sou obrigado a ir nem concordar que você vá. Primeiro, eu vou saber se aquilo faz sentido pra minha energia estar lá. E se eu vou poder trabalhar do jeito que eu tenho que trabalhar. Não é que eu vou exigir. Não é que eu quero trabalhar. Eu tenho um modo de trabalhar e não abro mão. Eu preciso de certas coisas que eu não abro mão. Eu prefiro ser o melhor naquilo que eu faço, moça. Então, pra mim ser o melhor naquilo que eu faço, eu tenho que ter a ferramenta exata. Se eu entro nesse lugar e não tenho ferramenta pra trabalhar, eu não entro. Mas eu vou avisar pra não entrar também. Quer entrar? Vai entender e vai passar por coisas e vai voltar pra trás. Então, o Exu avisa, moça. E as pessoas que fazem isso... Cadê o Exu que cobra? É pior. É pior. Existe, moça, um lado da banda espiritual que tá muito ligado nessas coisas. Não de usar o nome do Exu, porque isso é uma alegoria pra vocês. Mas de usar a manipulação pela fé em nome da humanidade. Em nome da humanidade. Existe igreja que só cuida disso, então todo mundo vai se fuder. Todo mundo vai pra cova de uma forma terrível. Quem usa dessa manipulação espiritual? Tem. Definha. Seu Sete, eu acabei de receber um aviso aqui que tem muitas perguntas. Até falaram pra eu parar de perguntar. Então, eu vou começar, tá bom? Tem bastante mesmo. Vamos lá. Como irei saber o que os nossos guardiões nos passam e gostam? Se não falam com nós e não sinto na intuição? Não fala com você, você tá afirmando que você não ouve o guardião, né? Não sente intuição, tá afirmando que não tem comunicação espiritual. É, e não sabe o que eles gostam. Mas tem pensamento, até isso foi tirado da pessoa. Tem pensamento. Então, vai lá e resolve isso até saber o que o Exu quer. Até conseguir abrir a coroa, né? A vibração, a confiança pra ela conseguir escutar o Exu dela. Enquanto você não escuta, ninguém é mais fraco por isso. Isso é questão de treino, é questão de confiança. Sim. Mas enquanto você acha que não escuta, eu vou falar acha que não escuta, toma a sua decisão. É por isso que vocês pensam. Ah, eu não sei o que minha pombagira gosta. Se eu não sei, ela não me conta, eu dou o que eu quiser. E vai te dar energia do mesmo jeito. Ah, eu não sei o que meu Exu gosta. Ele não me conta, eu não ouço. Eu vou lá e compro e ofereço o que eu quiser. Você também manda na tua energia. Você também tem força pra isso. E teu guardião não vai se desagradar. Apenas não quer saber de nada. Por valor. Por cor, por gosto, por marca. Precisa de elemento, moço. E eu não, né? Quem tá me pedindo precisa de elemento. Então, no mínimo, a pessoa consegue pensar por ela. Então, resolve. Vai lá e dá o que acha que tem que dar. Faz o que acha que tem que fazer. O Exu te testa nessas decisões também, tá, moço? E não é teste pra ver se você é boa ou não. Mas é teste de atitude. É igual quando eu fiz minha primeira oferenda preta e vermelha. Vamos lá. Pronto. Do meu coração. E se um dia eu te der um caminho. E se um dia eu precisar que você ouça a minha voz num lugar. Você tem que treinar. E você vai treinar isso agindo. Não tem como não ouvir a entidade. Porque ela fala pela tua cabeça. Pelo teu pensamento. Pela tua decisão. Você é ele. Ele é você. Ou ela. Acabou. É simples. Nada aí. O Tiago colocou. Salve nossas forças, seu sete. Eu aprendi a passar o rapé no xamanismo. O tabaco que contém no rapé serve como um elemento que filtra as energias negativas do meu subconsciente como uma magia. É assim que eu intenciono essa prática. Depende. Fumo é fumo. Tá. O elemento terra lá. Que poder que deram pra isso. Quem consagrou? Tá. Já veio consagrado. Reconsagra. Conta o elemento. O que você quer que ele faça pra tua vida. Não adianta, moça. Pegar uma coisa e falar que aquilo já tá pronto pra tua energia. Que reza que serve pra todo mundo. Que porra é essa. Entendeu? Sim. Que tipo de consagração que serve pra todo mundo igual. Sendo que você tem um lado a ser resolvido e o menino ali outro. Sim. É muito bom. O elemento, os benzimentos. Só que nada melhor pro teu comando. Olha pra isso aí, Cristian. Como chama? Rapé. É fumo, né? É. Fumo em pó. Olha pra isso. Coloca na tua frente. E fala pra esse fumo o que você deseja sobre ele. Sim. Aí vai funcionar mais. Gente, ó. Prestem atenção nas perguntas. Porque muitas vezes a resposta, a pergunta de alguém, a resposta do seu sete, pode ser uma resposta de uma pergunta sua. Tá bom? Eu fazia parte da filosofia Rosa Cruz e tem mais de um ano que sair. O que eu faço com as monografias, as revistas e o espelho? Se não serve mais pra você, você se desfaz dela. Por quê, moça? Pode ser qualquer tipo de banda, qualquer tipo de reza, qualquer tipo de religião. Pensa. Relaxa, aceita. Ela só faz sentido pra você quando você acredita. Se não acredita mais, se desfaz de tudo. Como? Elimina da tua vida. Tá desrespeitando? Não, só não faz mais sentido pra você. Você não precisa fazer isso pra todo mundo ver. É o íntimo. Isso não cabe mais a mim e eu dispenso essa informação. Porque hoje eu tive um despertar maior da minha consciência e me interessa por outra coisa. Simples. Não tenha medo de se desfazer daquilo que não faz mais sentido. Sem apego, como eu disse no começo. Sem apego. A Caterine colocou assim, boa noite, seu sete. Poderia ensinar um ritual para fazer no dia de finados para honrar nossos ancestrais? Devo fazer no cemitério? Faz um... Não precisa selar não, menina. Faz um banquete pra tua casa. Um almoço pra tua família. Me convida os mortos pra me almoçar. Quer coisa melhor que isso? Dia dos mortos. Ah, mas minha família não aceita, sei lá. Faz no seu íntimo. No seu canto, os mortos são seus. O morto é de quem conversa com o morto. A crença é de quem tem crença no morto. Não pode fazer uma festa grande, faz uma festa particular. Mas na minha opinião, moça, a lembrança ancestral é o que deixa o morto mais feliz. A lembrança. Então, muitas vezes, lembrando que os mortos já foram, parentela de vocês, convida eles pra almoçar, dá um pouco do seu prato. Eles vão comer? Não. O morto não come porra nenhuma. Mas se sentem participantes. A energia que ele recebe ali, da família, vamos dizer assim, de estar em comunhão familiar, não tem preço. O morto também tem sentimento. Morreu? Mas a alma vive. E sem medo pode fazer. Porque sentimento, igual vocês acham que só os vivos têm sentimento, o sentimento não está no corpo. O sentimento está na alma, está no espírito. O corpo só reflete. Vocês têm como refletir. Mas não quer dizer que uma alma não se sinta satisfeita. Claro é. É.